. Muito bom dia, minha gente amiga da rede Bandeirantes de Televisão. Estamos começando o nosso roteiro de Minas deste domingo e vamos falar mais uma vez sobre o trânsito na capital. E vamos falar também sobre o trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte, que não é diferente das principais cidades do país que enfrentam as dificuldades da mobilidade urbana, como conviver nas ruas, respeitando a legislação e também as pessoas. É sobre isto que iremos falar nesta reportagem hoje do Roteiro de Minas. Um corre-corre, uma loucura entre pedestres e motoristas. Assim é o trânsito nas principais avenidas de Belo Horizonte. A pressa de chegar a algum lugar domina e, nessa hora, a educação vai embora. Os acidentes no trânsito é resultado de uma combinação de fatores, desrespeito e impaciência, que juntos trazem resultados terríveis. Mas é possível mudar esta realidade de acordo com a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito do DR, Roseli Fantoni. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro também estabelece um capítulo específico sobre educação. E ele diz que a educação deve ser implementada desde as criancinhas, lá de 5 anos, até o ensino universitário. Só que esse capítulo ainda não está implementado. Então, algumas escolas que observam o interesse, observam que é importante esse conteúdo, elas têm colocado esse conteúdo, mas não como disciplina, e sim de forma transversal. O que é isso? Dentro dos conteúdos já existentes, a criança aprende o que ela pode e o que ela deve fazer. Então, isso é o que a gente chama de um conteúdo transversal. Dentro do português, da matemática, da geografia, e que, dessa forma, ela vai tendo uma noção do seu espaço, uma noção daquilo que ela tem que fazer, e assim, ela vai começando a se aculturar no trânsito. Precisa melhorar muita coisa, né? Principalmente aqui. O pedestre praticamente não obedece o sinal, né? O sinal, às vezes, está aberto para os veículos, eles passam no meio aí dos carros, na frente, moto, por exemplo, atravessando o corredor aí. Tem muita coisa que precisa ser corrigida ainda, né? Do jeito que o povo está doido hoje, as passas de você, de graça. O que o senhor acha que precisa melhorar no trânsito da capital? Mais paciência do povo, é o que precisa. Mais amor, mais compreensão. O povo está muito desesperado. Vem um carro, olha para cá, olha para trás, olha para o lado, não tem cuidado, eu estou pelado 24 horas por dia. Uma simples atitude, como aguardar o momento certo para atravessar na faixa de pedestre, pode ajudar a reduzir o número de acidentes no trânsito. O Brasil ocupa a quinta posição no mundo em número de mortes por acidentes no trânsito. Mata mais do que o câncer. Os dados mostram que a violência no trânsito no Brasil é um problema do cotidiano e que precisamos do poder público para fazer as intervenções necessárias. O trânsito é um sistema, então tudo tem que estar muito bem organizado. Então nós temos que ter os órgãos fortalecidos de trânsito, por exemplo, a nível nacional, o DENATRAN, que é um órgão executivo, que tem poucos poderes e a gente vê o reflexo disso. Nós temos que ter uma engenharia que propicia mobilidade, acessibilidade. Nós temos que ter um transporte adequado, público, para fazer com que as pessoas desistam de andar em carros particulares e andem no transporte coletivo, porque essa é a tendência internacional. É como está complicado o trânsito no nosso dia a dia, não é isso? Temos que ser cuidadosos e pensar na proteção dos nossos veículos. Para isso, vamos conhecer a Brasil Auto Clube de Benefícios. Quer viajar com sua família com segurança e tranquilidade por toda a parte do país? Conheça então Brasil Auto Clube de Benefícios. A Brasil Auto Clube está há mais de cinco anos no mercado, garantindo a proteção do seu veículo e a tranquilidade da sua viagem. Oferece serviços completos para a proteção de seu veículo a um preço tão baixo que você não vai perder mais tempo andando por aí sem garantir a segurança do seu bem. A vantagem de você ser um associado da Brasil Auto Clube hoje é que a Brasil Auto Clube oferece para os associados quilômetro ilimitado em qualquer lugar do Brasil. Significa se o senhor está com a sua família viajando para qualquer lugar do Brasil, você precisar de um reboque, seu carro encapotou, seu motor travou, sua caixa travou, a Brasil Auto Clube traz o seu veículo até o local de origem da sua residência. Se você não tem proteção veicular, não perca mais tempo, venha fazer parte dessa família Brasil Auto Clube, venha nos conhecer. Vamos para os nossos comerciais. Hoje o roteiro de Minas na capital falando sobre os problemas do nosso trânsito. Já já voltamos. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aperto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. O nosso roteiro de Minas hoje na capital e região metropolitana. Falando sobre os problemas que todos nós enfrentamos no trânsito. Sair de casa com tranquilidade, sem se preocupar com o veículo na rua, não é tão simples assim. Mas se você conhecer a Mais Clube de Benefícios, aí você vai ficar tranquilo. A Mais Clube de Benefícios oferece um clube de vantagens para seus clientes. A empresa presta serviços de qualidade na área de proteção veicular há mais de 5 anos. Proteção veicular com garantia de bom atendimento e qualidade nos serviços oferecidos, você encontra na Mais Clube de Benefícios. Você que está nos assistindo e conhece proteção veicular, vem conhecer a Mais Clube de Benefício. Nós temos mais de 5 anos no mercado com a base muito sólida. Nosso diferencial é credibilidade e confiança. Temos uma equipe maravilhosa no escritório com consultores treinados para atender você. Venha fazer parte da Família Mais Clube de Benefícios. Traga o seu veículo ou sua moto e faça sua proteção conosco. Venha conhecer a nossa sede no bairro Riacho das Pedras em Contagem ou pelo site www.maisclubedbenefícios.com.br e ser mais um de nossos associados. Fone 3356-6015. Vamos para os nossos comerciais. Neste domingo, o roteiro de Minas, na capital, falando aí sobre o trânsito também na região metropolitana. Já, já voltamos. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas, espera por você. Motoboy Gutierrez. Fone 3334-0477. Entrega rápida, segura e eficiente. Atendendo a toda a capital. De volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na capital. Falando aí sobre as questões do trânsito, né? Aumento da população, aumento de veículos e também com isso, aumento dos problemas que são recorrentes. Mais de um milhão de veículos circulam nas ruas de Belo Horizonte, segundo dados do Detran de Minas Gerais. E dessa frota, boa parte está nos pátios de apreensão que recebem diariamente quase 2 mil veículos apreendidos por diversos fatores. Este também é um dos complicadores que atrapalham o tráfego. Segundo a delegada do Detran, André Abud, as ocorrências são diversas e quase sempre pelos mesmos problemas. Hoje, o principal motivo das apreensões de veículos, o maior número de veículos apreendidos diariamente é em razão da falta de licenciamento anual. O proprietário, por algum motivo, deixa de pagar um imposto, uma taxa de licenciamento ou tem uma multa no veículo, não recebe o documento e não procura saber o porquê que não recebeu. E normalmente, quando é parado numa blitz, envolve algum acidente, ele está sem o licenciamento e esse veículo é removido para os pátios. A mobilidade no trânsito é um problema muito discutido pelo excesso de veículos particulares na rua. A busca por um trânsito melhor pode acontecer com investimentos em transporte público de qualidade e redução do número de veículos privados. Nós vemos que Belo Horizonte está fazendo alguma série de mudanças, até na sua estrutura física, que tem colaborado. Então, por exemplo, nós estamos vendo algumas passagens elevadas que estão facilitando para o pedestre a visibilidade do pedestre, ao início da implantação de ciclovia, que também é uma ação interessante, a tentativa de incentivar o transporte coletivo através do MOVE. Mas nós sabemos que ainda nós temos muita coisa a ser feita. Em relação às outras capitais, nós vamos ver que, por exemplo, algumas avançaram um pouco mais. Nós temos um grande exemplo, que é a Brasília, por exemplo, da faixa de pedestre, onde lá você põe o pé na faixa e os carros param. Só que isso você não consegue do nada. Você consegue com uma série de ações que envolvem a sociedade, envolvem o poder público, envolvem o interesse, envolvem a imprensa que nos auxilia nessa questão. Então, enfim, quando isso acontece, a gente vê que é possível. E por falar em trânsito na capital e região metropolitana, sabemos que o transporte público deixa muito a desejar, não é isso? E para você cuidar do seu patrimônio, do seu carro, você pode contar com a Agilcar, que foi criada para proteger o seu veículo e lhe oferecer comodidade nas ruas. A Agilcar está há sete anos no mercado oferecendo proteção veicular em todo o território nacional. A empresa tem um grande diferencial, agilidade nos processos. Indicando um associado, você ganha 50% de desconto em um boleto. Quem conhece a Agilcar, garante e fala por que você tem que entrar para este time campeão. Eu encontrei na Agilcar toda a qualidade, toda a tranquilidade e toda a confiança necessária para quando eu necessitei dos trabalhos da Agilcar, eu fui atendido. Hoje eu posso falar com tranquilidade que a cooperativa Agilcar, que é um clube de benefício, podem vir com toda a tranquilidade possível. Porque aqui você encontra rapidez, qualidade e confiabilidade nos trabalhos que ela faz. Não perca mais tempo andando por aí com o seu veículo sem proteção. Seja mais um associado da Agilcar e tenha um sono tranquilo. Pensou em proteção veicular? Venha para a Agilcar. Sede em Contagem e filial em Campinas e Volta Redonda. www.agilcar.clubedbeneficios.com.br 1 2557 8184 Vamos para os nossos comerciais. Já já o roteiro de Minas estará de volta. Vidralha, a mais completa empresa de vidros de Minas Gerais. Transparência e qualidade desde 1982. Fabrica vidros temperados e laminados. Os mais modernos e sofisticados equipamentos com alta tecnologia de ponta para atender aos mais exigentes projetos. Vidros, espelhos, box, bisotê, lapidação, temperados, laminados e blindados. 32 anos conquistando sua preferência. www.vidralha.com.br Fone 3386 4140 e 33347620 Há mais de 10 anos no mercado, a Rações Futura vem inovando na nutrição animal. Uma linha revolucionária de produtos de elite, com multicomponente para bovinos de leite, corte e equinos. Hoje, com mais de 70 produtos diferentes para atender a demanda do mercado, a Futura se destaca como uma empresa especialista na tecnologia de produção animal. Uma equipe composta de veterinários, zootecnistas e agrônomos. Ligue 3524 1006 e receba um dos técnicos da Rações Futura. Você quer alugar um veículo, mas está achando complicado? Venha para a Vrum Aluguel de Carros. Agora alugar um carro é rápido, fácil e sem burocracia. Na Vrum você encontra uma frota nova, revisada e protegida 24 horas para sua comodidade. Venha ser um franqueado Vrum. Entre as questões do trânsito na capital, região metropolitana, também temos que referir aos motoristas de táxis que dependem de um bom andamento no trânsito para ter tranquilidade no seu trabalho. Agora vamos ver algumas das dificuldades que eles encontram. Os taxistas que circulam diariamente nas ruas vivenciam ainda mais os problemas enfrentados no trânsito. O presidente da Associação dos Condutores Auxiliares de Táxis fala sobre o que, para ele, é uma das principais dificuldades encontradas nas ruas. Nossa cidade se transformou num grande estacionamento. Hoje nós temos ruas na nossa cidade que tem estacionamento na direita e na esquerda. Então só fica a faixa do meio para tráfego. Quando quebra um carro ali no meio, por exemplo, congestiona o trânsito todo. É, as questões são muito sérias, não é isso? Mas não podemos ficar desprotegidos e correndo riscos. Pensando nisso, a Auto BHZ oferece a você a melhor qualidade de vida e tranquilidade para cuidar do seu veículo. Vamos ver. A Auto BHZ está há mais de três anos no mercado de proteção veicular para garantir a você a tranquilidade e segurança que seu veículo precisa. Proteção veicular com qualidade e eficiência é na Auto BHZ. Fazemos sua proteção sem análise de perfil. Não saia dirigindo sem antes passar na Auto BHZ e conhecer todos os benefícios que ela oferece para o seu veículo. Oferecemos proteção total contra roubo, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, proteção contra terceiros, reboque e assistência 24 horas em todo o território nacional. E ainda, proteção para carros rebaixados. Não tenha mais dúvidas. Faça já sua proteção na Auto BHZ. 3363-1093 É, nós estamos vendo aí que andar pelas ruas, sair por aí não é muito fácil, é meio complicado, não é isso? Mas você precisa sair com segurança. E se você quer segurança, você pode contar com a APCAR. A APCAR está há 10 anos no mercado de proteção veicular. Oferece a seus clientes serviços de qualidade e assistência nacional 24 horas. Quer ter garantia e a proteção que seu veículo precisa? Seja mais um dos nossos associados. APCAR é referência em proteção veicular em Betim. Quem conhece, confia e garante porque você precisa entrar para essa família APCAR. Sou associado a APCAR há 10 anos. Nesse período, uma das coisas que me fez ficar parceiro e confiante na empresa é justamente a credibilidade que ela me passou. A confiabilidade com os clientes, essa forma simples de trabalhar deles, uma forma objetiva, direta, que nos traz segurança. Não tenha mais dúvidas. Conheça a APCAR e todos os benefícios que esperam por você. Venha fazer uma visita. Tivemos a oportunidade hoje de falarmos sobre o trânsito da capital. E agora no roteiro de Minas, nós vamos conversar com o doutor Dilson Pockel, um profissional da área odontológica, muitíssimo conhecido em Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais. E ele, no programa Roteiro de Minas, vai nos falar sobre a sua formação e sobre o seu trabalho. Olá, Barbosa Neto. Me sinto honrado pelo seu convite de vir aqui e poder participar do seu programa, levar informações a pessoas a respeito de um assunto que eu adoro, que é a melhoria da qualidade de vida com implantes dentários. E respondendo a sua pergunta, eu sou cirurgião dentista, especialista nas áreas de implantodontia, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Sou diretor do Centro Avançado de Implantodontia e da Clínica Odontológica Implantar. Dou aula, sou professor no curso de pós-graduação em implantes dentários pelo Hospital Wilton Rocha, onde me preocupo com a formação de profissionais. E idealizador de um projeto que eu muito me orgulho dele, a gente vai estar conversando desse projeto durante o programa, que é o projeto Implante para Todos. Sou cirurgião traumatologista de face da Rede Femig, junto aos hospitais João 1,23 e Galba Veloso. Doutor Dilson, o senhor falou aí sobre implante para todos. É uma oportunidade que o senhor está falando para muita gente realizar aí o seu sonho, não é? Que é colocar os dentes novos, implantados, enfim, devolver o sorriso para cada pessoa. Gostaria que o senhor nos falasse sobre o Implante para Todos. Professor Bosa Neto, eu comecei o projeto Implante para Todos há seis anos. Eu tirava um dia da minha semana para poder fazer implantes dentários em pacientes que não tinham condições de fazer em outras clínicas, de fazer tratamentos com excelência em resultados. Então eu tirava o sábado para atender esses pacientes. No decorrer dos anos, vários outros profissionais se juntaram a mim e o projeto Implante para Todos ganhou uma força muito grande. São mais de oito mil sonhos realizados em Minas Gerais, pessoas até de fora do estado que nos procuram nesses anos. E é muito bacana você poder devolver a capacidade de uma pessoa poder sorrir, de uma pessoa poder mastigar, porque dessa forma você não melhora a sua vida dela, você melhora a vida dela e das pessoas que vivem ao redor dela. Toda quarta-feira à noite e sábado pela manhã eu faço uma palestra, eu tiro dúvidas, eu explico a respeito do que é o Implante Dentário, quais os benefícios que a pessoa tem com esse tipo de reabilitação. E após essa palestra são realizadas avaliações. O paciente é avaliado, um plano de tratamento é feito e esse paciente é atendido com muito amor, carinho, dedicação, não só por mim, mas por uma equipe formada por dezenas de profissionais que vem caminhando comigo nesse sonho que eu venho realizando nos últimos anos, que é devolver a capacidade das pessoas sorrirem, devolver a capacidade das pessoas poderem conviver com outras pessoas de forma plena. O sorriso é o espelho da alma. Então eu me sinto presenteado por Deus, através das minhas mãos, poder devolver para essas pessoas a capacidade de sorrir. Muito obrigado ao doutor Dilson Poucault pela participação no Roteiro de Minas. Ele voltará mais vezes no Roteiro de Minas. E neste domingo queremos desejar a vocês de todo o coração uma feliz Páscoa. Além dos ovos de Páscoa, além dos ovos de Páscoa, das comemorações, o chocolate, etc. Não podemos esquecer da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a principal comemoração do dia de Páscoa, do domingo de Páscoa que é hoje. Um abraço para o meu amigo José Roberto, engenheiro José Roberto, sempre ligado aí no nosso Roteiro de Minas. Silvio Silveira, lá em Pará de Minas, no Cerradão. Frigorífico Cerradão, a melhor carne do Brasil. Um abraço também para todos vocês sintonizados na Bandeirantes. O Anísio da Apaio, conosco também. A Cláusia, o Lucas, o Inilson, o Osvaldo, o Eduardo, o André, o José Vicente. Sempre ligado aí todos os domingos conosco, né? José Fernandes e Júlio e também a Cristina, lá em Ribeirão das Neves. A todos vocês por todo o estado, nosso muito obrigado. Até domingo que vem, se Deus quiser. Feliz Páscoa para vocês! Feliz Páscoa para vocês!